A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nas travessuras das noites eternas Já confundimos tanto as nossas pernas Diz com que pernas eu devo seguir? Se entornaste a nossa sorte pelo chão Se na bagunça do teu coração Meu sangue errou de veia e se perdeu Como se na desordem do armário embutido Meu paletó enlaça o teu vestido E o meu sapato ainda pisa no teu Como se nos amamos feito dois pagãos Teus seios ainda estão nas minhas mãos Me explica com que cara eu vou sair Não, acho que estás te fazendo de tonta Te dei meus olhos pra tomar as conta Agora conta como é de partir O que é que é a minha maneira? Amém. 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 Há de ser outro dia Você vai ter que ver Amanhã renascer Espanhar poesia Como vai se explicar Vendo o céu clarear De repente, impunemente Porque apesar de vocês Amanhã vai ter outro dia Apesar de você